Deixa eu começar a gravar aqui O que seria esse Yorkshire? Yorkshire é uma raça É aquele cachorro que é Preto com douradinho Sabe? Peludinho É uma raça Daí esse Yorkshire, a tendência dele É ser pequeno, né? Eu tinha um de um quilo e meio Só que ele era pequeno Mas não era tão pequeno Como o da colega, né? O da colega tem 300 gramas Então, assim É muito pequeno E aí eu tô falando, né? Pra ela que eu já atendi um assim Que não cresceu mesmo E aí esses que não crescem Eles desenvolvem hipoglicemia Então eles ficam Bem fraquinhos, assim Qualquer coisinha tá desmaiando A que eu atendia chegava a ter convulsão Então é Dá dó dos bichinhos Mas cada caso É um caso, né? Igual a gente já falou Sobre a biologia, né? Vamos lá, então Deixa eu Colocar pra Compartilhar aqui Apareceu pra vocês Apareceu pra vocês Apareceu Belê Então vamos lá, galera Nas últimas aulas a gente já falou, então, de vários parasitas, né? Aí olhando nas minhas aulas eu vi que faltou algumas moscas Tinha faltado Eu falei, ah, essas moscas são importantes Eu falar delas, né? Então hoje a gente vai voltar em algumas moscas Então além daquelas moscas que a gente apresentou naquela aula Tem mais três hoje de importância, tá? Na medicina veterinária A última aula a gente falou sobre o que mesmo? Quem lembra? Ninguém lembra? A gente falou na última aula Erlichiose Erlichiose, né? Então a gente falou sobre erlichiose A gente mostrou alguns sinais clínicos, né? No animal com erlichia Falamos que erlichi é o quê? Erlichi é o quê? Um vírus? Bactéria É uma bactéria, né? Então a gente deu ênfase nisso Que erlichi é uma bactéria Uma bactéria é o quê? Grã o quê? Grã negativa, né? A gente falou sobre isso, né? Que é uma bactéria Então o tratamento pra bactéria é a base de antibiótico A gente falou daquele sangramento no nariz Que acontece nos cães Que eu falei o nome Falei pra vocês prestarem atenção No nome do sangramento nasal Como que é o nome do sangramento nasal? Eu vou chutar pra você Não sei se é o pancitopenia Não Quase, ali Mas pelo menos você falou a pancitopenia Muito bem A pancitopenia é quando diminui todas, né? As células ali de defesa Então isso é uma pancitopenia E aí a gente falou daquele sangramento nasal Que chama Epistache Epistache Muito bem É epistache Então aquele sangramento nasal Tu recebe o nome de epistache Um dos sinais clínicos da erliquiose É esse sangramento nasal Geralmente está relacionado com erliquiose Na fase crônica Ainda para o hemograma A gente falou lá de algumas células de defesa Falou lá que a erlíquia parasita Uma célula Geralmente é a principal célula Que ela parasita Quem lembra? Humor? Ah, eu não entendi, professor Eu falei que a erliquia Ela fica dentro de uma célula de defesa Lembram que eu falei? Que aí vem a célula de defesa Fagocita, a erliquia Ela fica dentro lá de uma célula Dentro de um leucócito Lembram que a gente falou dos leucócitos Que são os glóbulos brancos Lembram que eu falei sobre isso? Professor, eu acho que é o baço O baço também O baço daí já é o órgão O órgão em si O baço, a erliquia Pode ficar escondida lá no baço Mas aí eu estou falando das células de defesa As células são pequenininhas Que ficam lá no sangue Professor, é monócito? Monócito, muito bem Então é o monócito A erliquia parasita os monócitos É uma das células, né? Mas o monócito é uma principal célula de defesa Que é essa erliquia parasita Certo? Belém? Acho que foi isso, né? Que a gente falou na última aula A gente falou sobre erliquia Ah, é o transmissor Quem que é o vetor da erliquia? Carrapato Carrapato Ah, mas daí está muito fácil, né? Mas qual que é o carrapato? É o hipcefalos Isso Hipcefalos sanguíneos Isso, muito bem Então o hipcefalos sanguíneos É o carrapato vetor O hipcefalos sanguíneos Ele tem um nome popular Qual que é o nome popular dele? Vixe, agora é popular Vocês falaram difícil Carrapato vermelho Carrapato vermelho Isso, carrapato vermelho do cão É o carrapato vermelho? Oi? É o carrapato vermelho do cão Tá O hipcefalos sanguíneos A minha hora está travando aqui Eu não sei se é disso Eu vou desligar a internet aqui e já volto Beleza Mais alguém está travando? Tá normal para vocês? Tá normal, professor Beleza, galera Então a gente está falando aqui do hipcefalos sanguíneos Que é o carrapato vermelho do cão Que é o nome popular do carrapato Aí eu falei na aula da erlíquia O carrapato ele nasce já com a erlíquia? Não Ele não nasce Então o carrapato ele não nasce com a erlíquia Tá Essa erlíquia é adquirida, né Então de um hospedeiro, né Porque lembram lá das fases do carrapato Quais são as fases? É ovo Ovo, larva, ninfa, adulto Ótimo Então ele tem essas fases aí De ovo, larva, ninfa e adulto Então o carrapato ele tem aquele ciclo heteroxeno Aquele que ele parasita Então vários hospedeiros Ou assim Ele sobe e desce várias vezes, né Nesse hospedeiro Então ele recebe o nome de ciclo heteroxeno Certo Então ele parasita aí várias espécies Certo? Beleza Então o carrapato ele não nasce com a erlíquia Mas vamos falar hoje de mosca Voltando às moscas Então a gente continua na ordem díptera Aqui eu falo então que a ordem díptera Ela inclui moscas e mosquitos Então quando a gente falar de mosquito Mosca é tudo dípteros Díptero vem então de dipteron Que são duas asas Então são insetos aí que tem duas asas Ele tem um par funcional e um par posterior reduzido Mas ele tem então evidente ali O par funcional Uma das maiores ordens de insecta Com aproximadamente 150 mil espécies Então tem mais aí de 150 mil espécies descritas Beleza Tanto é que já foi encontrado os fósseis O mais antigo díptera é da ordem do Triássico Superior Lá na era Mesozoica Cerca de 225 milhões de anos Então assim Então essas moscas, esses insetos Estão aqui faz muito tempo Isso aqui é só para trazer essa informação Que pela evolução Eles já estão aí faz horas Aqui muda um pouco Que a gente acabou de falar do carrapato Que é ovo, larva, ninfa e adulto Aqui vai ser ovo, larva, pupa e adulto Tá? Então aqui muda Aqui é pupa Tá? Então é ovo, larva, pupa e adulto As larvas então apresentam estrutura e comportamento completamente diferente Tá? Então as larvas Deixa eu só ligar o ar aqui que eu dei o calor aqui Então As larvas apresentam esse comportamento completamente diferente Elas podem ser ectoparasitas na fase de larva Ou na fase adulta Raramente ambos os estágios Então elas podem ser ectoparasitas na fase de larva Ou na fase adulta Então assim A gente pode ter situações aí Dessas moscas serem ectoparasitas Ou só a larva que a gente já comentou lá da miíase Numa das aulas Deixa eu ver se eu aceitei só um pouquinho Ai, tá demorando pra aceitar Tudo bem aí, galera? Sim Tudo certo? Não, beleza Porque parece que travou aqui Parece que o Ricardo não conseguiu entrar Deu falha Deixa eu tentar de novo Mas beleza, vamos lá Então a gente esqueceu, né E eu não falei Acabou ficando pra trás dessa aula Da mosca doméstica A mosca doméstica, então É a nossa mosca doméstica Aquela comum, tá A mosca doméstica A importância dela É que ela faz o quê? Ela carrega os patógenos Então a gente teve aquela situação Dela ser o vetor, né De outra mosca Essa outra mosca fazer a postura dos ovos No dorso dela E ela levar esses ovos Até o hospedeiro, né Que é a mosca lá Da causadora do berne, né Aí essa mosca, então A mosca doméstica Ela é carregadora Carreadora, então De patógenos Elas podem carregar nas patas Vários patógenos Desde bactéria, né Então às vezes Essa mosca vem Coleta uma bactéria ali E leva essa bactéria Até o hospedeiro Pode causar o toxoplasma, né Que é da toxoplasmose Que é aquela doença Que dá através das fezes Do felino Dos gatos A gente vai falar sobre isso também Daqui a uns dias E ela que é a agente Carregadora, então Desse toxoplasma, tá Então a mosca doméstica A importância dela Que ela faz isso Ela leva esses vetores patogênicos Ela é o principal vetor De agentes patogênicos Então ela que leva Esses agentes patogênicos Até o hospedeiro, tá Então ela tem essa importância, sim A mosca doméstica É lógico que é menor Do que algumas outras moscas Mas ela tem essa importância De levar esses parasitas Esses patógenos Até o hospedeiro Então a ordem faz parte Dos dípteros A subordem do ciclo rafa Família mucidae Então família mucidae E o hospedeiro Todos os animais Então todos os animais Podem estar suscetíveis Então aqui essa mosca doméstica Leve algum patógeno até ele Certo? Então a mosca doméstica Qualquer animal Acho que todo mundo conhece Uma mosca Acho que essa aqui é popular Os adultos têm de 6 a 9 milímetros O tórax é cinza Com quatro faixas escuras Então a gente consegue ver aquelas faixas Escuras no tórax Certo? Da mosca doméstica O abdômen Ele é acinzentado E ela possui um aparelho bucal Lambedor Hoje vai ser importante Essa questão do aparelho bucal Porque vocês vão ter uma surpresa Dessas moscas Até agora a gente falou Das moscas Que elas vão Se alimentam Então de suor Dos bovinos Principalmente quando a gente falou Da mosca doméstica Principalmente Que ela vai Se alimenta de secreção A gente falou Das larvas Até agora A gente falou Que as larvas Moscas eram o problema Lembram que a larva lá Causava miíase A larva então Que comia o tecido A gente falou De larvas Que comem tecido vivo E tecido necrosado Só que a gente falou Que a mosca adulta Ela só serve Para o que? Para ir lá E colocar os ovos As larvas E pronto Tá? Então essa é a função Das moscas Aí eu pergunto Para vocês O que vocês acham Das moscas A gente tem várias moscas A gente já viu Algumas aí A gente tá vendo Outras hoje Vocês acham Que a mosca Ela pode se alimentar Do que? Quais são as coisas Que a mosca Se alimenta? E aí? Qual a doméstica? Qual que é uma? Certo? Usando a imaginação Então assim O que você acha Que uma mosca Pode se alimentar? Sangue Sangue? Será que sangue Elas se alimentam? Você acha Que acontece isso? Você acha Que sim? Depende A mutuca É uma mosca Não é fonte Ok Ok A mutuca É uma mosca Estamos chegando No ponto Não é uma mosca Mas e aí Clássia Vocês acham Que a mosca É capaz De sugar sangue? Alguma Eu já lembro Picada de mosca Porque tipo Tem mosca Que pica mesmo Parabéns Isso mesmo Então hoje é isso A gente vai estudar hoje Moscas Que são Hematófagas São moscas Que se alimentam De sangue Tá? Então por isso Que elas vieram hoje Que são um pouco Diferentes Do que a gente tinha visto Até agora Só que essas moscas Elas vão se alimentar De sangue Tá? Então a gente vai estudar Três moscas hoje A primeira é a mosca Doméstica Só falando então Que ela é agente Carregadora De patógenos Né? Então ela leva Principais vetores Através das patas Né? E ela não tem Essa função De sugar o sangue O aparelho bucal dela É só lambedor Tá? Então ele não tem Esse aparelho sugador No caso Mas a gente vai estudar Hoje sobre moscas Que elas se alimentam De sangue Que são Hematófagas Então essas moscas Domésticas Elas possuem antenas Com crista Plumosa Bilateral Então elas tem Uma antena ali Bilateralmente Os ovos Dessa mosca doméstica São brancos Em forma De uma banana Então tem que viajar Lembrar que parece Uma banana Os ovos A larva Tem um formato Vermiforme Tem um aspecto Amarelado Então aspecto Amarelado E aspecto Vermiforme E as pulpas São castanho Escuras Então essas aqui São as pulpas Então lembrando Que o ciclo é Ovo Larva Pulpa E adulto Ovo Larva Pulpa E adulto Certo? Beleza A mosca doméstica Então ela faz A postura Quatro dias Após a cópula Então depois de Copular Depois de quatro dias Ela faz A postura Dos ovos Ela faz Essa oviposição Em matéria orgânica Então Qualquer matéria orgânica Galera Tudo que for Matéria orgânica Essa mosca Pode fazer A postura De ovos As larvas Vão Includir E alimentam-se L1 L2 L3 Então aquelas Larvas Também se alimentam Ali daquela Matéria orgânica Até virar Uma pulpa Essa pulpa Pode levar De três A vinte e seis Dias Então ela pode Ficar ali Vinte e seis Dias Em pulpa Ou Ou pode Ser rápido Três dias Já vira Já sai Da pulpa Daí Desenvolvimento Completo Desse ciclo Da mosca Ele vai em torno De oito A quarenta e nove Dias Então vocês viram Que é assim É bem Discrepante Pode ser De oito Dias Do ciclo Até mesmo Quarenta e nove Dias E o tempo De vida Da mosca Adulta É até De trinta Dias Então assim Alguns lugares Falam-se que a mosca Vive vinte e quatro Horas Nesse caso aqui Não Ela vive mais Ela vive até Trinta dias A mosca doméstica Então ela é capaz De viver Por um mês Aí Tá Dúvidas Até aqui No caso Do tipo Na questão Do tempo Dela Evoluir Seria a alimentação Dela Vai ser individual Vai ser as condições Do ambiente Né Por exemplo Se tiver Um ambiente Mais assim Favorável Por exemplo Mais quente Ela se reproduz Mais rápido Se tiver Uma época De mais frio É mais devagar De aí Entendeu? Entendi Ok E o que Que essa mosca Causa Galera Tem então A questão Da patogenia Ela pode causar Então Irritação Então Ela pode causar Irritação Nesses animais Pode ser Vetora De doenças Então Já falei Que ela pode ser Vetor De doenças Esse é o principal Então Dessa mosca Ela vai levar doenças Para os hospedeiros Elas ajudam Na disseminação Da mastite Que é aquela Inflamação Da mama Que acontece Principalmente Em gado Leiteiro Então Ela ajuda A disseminar Isso Como eu falei Ela leva Bactérias Então Na hora Que essa mosca Doméstica Pousa Lá Num Teto Infeccionado Ela está Pegando Bactéria Ali E ela vai Lá Para outra Mosca Opa Vai lá Para outro Animal Aí Ela leva Então Nesse outro Animal Essa bactéria Certo Daí Isso aí Ela ajuda Então A disseminar A mastite Assim como Ela também Ajuda Na conjuntivite Na febre Tifóide Na cólera Enfim Tudo que é Agente causador De bactéria Então Elas ajudam A disseminar Essas bactérias Certo Elas ainda São hospedeiros Intermediários Do abronema Para quem For trabalhar Com equino A abronemose É bem Importante Também Tá Então tem Que saber Depois Isso aí Lá no futuro Vocês vão Saber Sobre a abronema E elas Ainda Veiculam Os ovos Da dermatóbia Ominis Que é o que a gente Já falou Então a música Doméstica Ela serve Como portadora Dos ovos Da dermatóbia Ominis Lembram Do videozinho E aí Meu Deus Vocês estão aí Ainda Sim Professor Ok Então tá bom Vamos começar Então Com as principais Agora aqui Então vamos Para o nome Primeiro A hematóbia Irritans A hematóbia Irritans A hematóbia Irritans Quem que é essa mosca? É a famosa Mosca do chifre Já ouviram Falar da mosca Do chifre? Sei Sei né Então agora Você vai falar O nome bonito Agora A hematóbia Irritans É a mosca Do chifre Então ela tem Esse nome aí Por aqui Já dá para ver Uma diferença Né Que que é isso aqui Ela tem um aparelho Na boca Né Um aparelho Bucal dela É diferenciado Então o próprio O nome já diz Irritans Então ela tá irritando Fica irritando Espolegando ali Nesse Principalmente Nos bovinos Tá Bovinos e bubalinos Então ela faz parte Das ordens Dos dípteros Da subordem Ciclorrafa Família Mucidae E é a famosa Mosca do chifre Os hospedeiros Aqui vão ser Os bovinos E bubalinos Certo E eu já falei Do aparelho Bucal ali Que muda um pouco Então ela possui Esse aparelho Bucal Picador Sugador Então ela consegue Picar E sugar Então ela vai conseguir Sugar O sangue Tá Então aqui Tanto macho Como fêmea São hematófagos Eles se alimentam Então de sangue Dos bovinos Certo Então é como se fosse Um mini vampiro Ali Tá Um mini morceguinho Ali Tá Indo na vaca Toda hora Então muitas moscas Acabam causando Né Uma certa anemia Nesses animais Irritação Também Incômodo Obviamente Que vai diminuir A produção Porque a gente Tá falando De gado Animal Animal de produção Aqui Né Então Bovino Bobalino É produção Então vai diminuir A produção Se ele for um gado Leiteiro Vai diminuir Então a produção Do leite Se for um gado De corte Vai diminuir O peso Né Porque esse animal Não vai se alimentar Suficiente Vai acabar Tendo anemia Então diminui A produção Certo Geralmente Quando a gente Falar de Grandes animais Está relacionado Então com essa Questão Da produtividade O tamanho Dela vai ser De 3 a 4 milímetros Então olhem só Comparando Então ela Com a mosca Doméstica Vamos lá Voltar lá Na mosca doméstica Rapidinho Ó Aqui ela tem De 6 a 9 milímetros Na mosca doméstica Certo E aqui a gente Vai ter Ela medindo 3 a 4 milímetros Então é uma mosca Menor Então é uma Menor Que a mosca doméstica É bem pequena Ela possui Então esse aparelho Bucal Picador Sugador E fica o tempo Todo no animal Coisa boa Coitado Bicho Então ela fica o tempo Todo nesse animal E elas pousam E elas pousam de cabeça Para baixo É uma característica Delas Tá Então elas pousam De cabeça Para baixo Certo Beleza Tanto é que Uma das coisas Que faz Com que ela tem Esse nome Justamente por isso Que quando ela Pousa Aparece um chifrinho Tem que Tem que viajar Tá Porque ela não fica Só ao redor Dos cornos O chifre ali Ela fica em toda A região ali Do bovino Mas é um nome Popular Vocês tem que saber O nome Bonitinho Que é a Hematóbia Irritans Certo Quem vai Quem vai Arriscar em Falar o nome Para nós Hoje Ninguém Deixa Marinho Hematóbia Irritans Ótimo Beleza Hematóbia Irritans Viu Não é difícil De boa Bom Vai lá Então Por que Que essa Mosca Ela fica o tempo Todo No bovino Ali Porque ela Vai fazer A postura Dos ovos Nas fezes Frescas Então ela Fica o tempo Todo ali No bovino Sugando o sangue E a hora Que ele Defeca Faz as fezes Ali Ela já Vai lá E faz a Postura Dos ovos Tá Então a Postura Dos ovos Da Hematóbia Irritans Ocorre Nas fezes Frescas Dos bovinos Tá Aí as Larvas Vão se alimentar E amadurecem Nas fezes Isso Dura em torno De quatro Dias Então as Larvas Ficam L1 L2 L3 Lá Nas fezes Durante Quatro Dias Certo Então Adulto Foi Fez a postura Dos ovos Nas fezes Frescas L1 L1 L2 L3 E aí Elas Pulpam Depois E é Esse período De pulpa De seis A oito Dias Aí Elas Já Eclodem Da pulpa Com a mosca Adulta Certo Então aqui Dá pra ver Assim Que é evidente O incômodo Dos animais Com essa Com essa mosca Ela tem Essa alta Capacidade irritativa Por causa Desse aparelho Bucal Que é um aparelho Bucal Picador Sugador Então Esse animal Acaba ficando Irritado Diminui a produção E essa mosca Ela tem uma Preferência Por machos Inteiros E de coloração Mais escura Ela prefere Isso Ela prefere Animais Mais escuros E ela tem A preferência Por machos Inteiros Ah Mas por que? Ué Da mesma forma Que um gosta Sushi E o outro Não gosta É isso aí Entendeu? Cada um Vai ter O seu hábito Alimentar Ela tem Esse hábito Alimentar Ela prefere Os machos Inteiros Ela prefere Animais Mais escuros Certo? Entendeu? Então Isso aqui Vai causar Um incômodo Nos animais E esses animais Vão diminuir A produção Se ele for Um gado Leiteiro Ele vai diminuir A produção De leite Se ele for Um animal De corte Ele vai Diminuir O peso Então Lá no abate Vai ter Prejuízos Econômicos Na hora Do abate Certo? Beleza? Então a gente Viu hoje Já a mosca Doméstica Que é uma mosca Que ela é Carregadora De doenças Ela que leva Ela que leva Os agentes Patogênicos Até o hospedeiro Essa é a principal Característica Dela Ela é de importância Na medicina Veterinária Justamente por isso E ela ajuda Na disseminação De várias doenças Ocasionadas Por bactérias Já a hematoba Hittance É a famosa Mosca Do chifre Ela acomete Então bovinos E bubalinos Ela possui Um aparelho bucal Picador Sugador Uma das características Dela É que ela Pousa De cabeça Para baixo Ela é uma mosca Pequena Comparando Com a mosca Doméstica E ela vai causar Então desconforto Irritabilidade Nesses animais Vai causar Queda Na produção E ela Prefere Machos Inteiros E animais Escuros Tudo bem Até aqui? Sim, professor Ok Vamos para mais uma A gente vai agora Para estomox Calcitrans Ou calcitrans A galera ainda Fala calcitrans Na maioria das vezes Então estomox Calcitrans Certo? Estomox Calcitrans Que mosca É essa? É a mosca Dos estábulos Então aqui já fala Quando fala estábulos Você já imagina Que é o que? Equinos E asininos Então aqui Essa mosca Vai causar Prejuízos Em equinos E asininos Beleza? Então estomox Estomox Calcitrans A gente falou A gente falou A hematoba E ritans Que é dos bovinos E agora a gente está falando Da estomox Calcitrans Que é dos equinos A ordem aqui São Dípteros também Subordem Do ciclo Rafa Família Mucidae São as Moscas Dos estábulos Hospedeiros Equinos E asininos Asininos Seria o que? Os burros? Mulas? Essas coisas? Mulas? Isso Todos esses outros aí Os primos Os equinos Então essa mosca É um pouco Diferente Ela já dá pra ver Que ela tem As listras Longitudinais E ela tem Essa parte Xadrez Aqui no abdômen Ela é até bonita De ver A mosca Diferente Então ela tem Essas marcas Xadrez No dorso E no abdômen Ela também Possui um aparelho Picador Sugador Então a boca Ali nesse aparelho Bucal Ele também tem Esse aparelho Picador Sugador E também São hematófagos Tá? Então aqui É a mesma coisa Lá da hematóberrita De bovino Só que agora É em equinos Né? Então ela muda Um pouco A característica Dessa mosca Certo? Ela também Tem esse aparelho Picador Sugador Então ela Tudo que causa Lá no bovino Vai causar aqui também Então vai causar Uma irritação Nesses equinos Vai causar Emagrecimento É praticamente A mesma coisa Tá? Essa mosca Vai fazer a Reposição Em matéria orgânica Então Qualquer matéria orgânica Não precisa ser Propriamente Nas fezes Mas pode ser Nas fezes Os equinos Tá? Aí elas Declodem Alimentam Se mudam Até L3 Então aquela Faixa de L1 L2 L3 Leva em torno De 11 A 30 Dias Aí as pulpas Elas ficam Escondidas No solo De 6 A 9 Dias Aí que elas Viram adulto O ciclo Completo É ótimo O ciclo Completo De ovo Larva Pulpa E adulto Vai ser Em torno De 20 A 60 Dias Da estomoxis Certo? Mosca Dos estábulos Hospedeiros Equinos E asininos A mosca Ela possui Então aquelas Listras Pelo dorso Listras Que parecem Enxadrez Assim Enxadrez No abdômen E no tórax Ali também Então é um pouco Diferente Os adultos Vão viver Em torno de 3 a 4 semanas No verão E aqui eles conseguem Viver até 3 meses No inverno Então aqui é o contrário Que ela consegue Viver mais tempo No inverno Porque ela não tem Mais gasto De energia Então só mostrando Ali Então como eu já falei A mesma coisa Galera Da hematóbia irritante Como ela tem Esse aparelho bucal Picador Sugador Vai dar o que? Uma ação Irritante Nesse animal Então vai ter Uma ação Irritativa Nesse animal Então existe Essa ação Irritante Pela picada Dolorosa Também vai ter Uma queda Na produção A mesma coisa Então queda Na produção E ela vai Transmitir Alguns patógenos Então aqui Além de causar Tudo isso Tem um adendo Comparando com A hematóbia irritante Aqui ela consegue Ser vetora De alguns De alguns Outros patógenos Para quem Laça E trabalha Com prova De laço Sabe que os equinos Antes da prova De laço Precisa de alguns Exames Principalmente De anemia Infecciosa Equina Então a Estomoxis Calcitrans Ela é uma Das agentes Da anemia Infecciosa Equina Então ela pode Transmitir A anemia Infecciosa Porque ela vai Pegar Esses Parasitas De outros Animais E vai transmitir Para outros Então ela também Vão ser causadoras Do tripanossoma Evanzi E da Anaplasma Marginale Isso aqui A gente também Vai ver Esses parasitas Que eles fazem Parte De Protozoários Então a gente vai Estudar sobre Protozoários E vocês vão Aprender o que É um tripanossoma Certo Mas essa Mosca A principal Que vocês devem Saber dela A principal Característica É isso Que elas são Agentes Causadoras Então De alguns Patógenos Elas podem Levar Alguns Patógenos Na hora Dessa De sugar O sangue Então na hora Que ela está ali Fazendo a Espolegação Ali De picar Sugar Ela pode Transmitir Alguns Patógenos Para esse Equino Então pode ser O tripanossoma Evansi O anaplasma Marginale E ainda Anemia Infecciosa Equina Certo Então isso é Importante Tá Então é importante Saber que a Mosca dos Estábulos Ela pode Levar Alguns Patógenos Para esses Equinos Certo Então não vai ser Só uma mosca Simples Ah essa mosca Ali só está Causando Irritação Não Tem que lembrar Que ela ainda Pode transmitir Alguns Patógenos Tá Então como Tripanossoma Anaplasma E anemia Infecciosa Entenderam Até aqui Sim Entenderam Mesmo Então é como Se fosse Um carrapato Entendeu Ela também Vai estar Transmitindo Patógenos Da mesma Forma que O carrapato Transmite Essa mosca Também é capaz Então de também Transmitir Alguns Patógenos Bele Então aqui Tem algumas Características Né Mostrando A comparação De tamanho Então como a gente Falou A mosca Do chifre Que é A hematobirritans Ela é menor Ela é menor Comparada Do que Uma mosca Doméstica A estomoxic Calcitrans Que é a Dos estábulos Ela é praticamente Do mesmo Tamanho Da mosca Doméstica Certo Mas vamos lá Mosca Doméstica Como que é O aparelho Bucal Dela É Como é que Fala Só lambe Lá Lambedor O aparelho Bucal Lambedor Tá certo Tá Então ela tem O aparelho Bucal Lambedor Ela não tem Capacidade De Picar E sugar Bele Ela tem Essas listras Né No tórax Ali Que a gente Pode observar E a mosca Doméstica É importante Por que Na veterinária Ela é Transmit Ela que Transmite O Tá Certo Ela que Leva Alguns Patógenos Né Vocês Conseguiriam Falar Alguns Exemplos Entendi Eu falei da mosca doméstica Né Eu falei qual que é a importância Da mosca doméstica Na veterinária E aí Ela Carrega Carrega Outro Carrega Outros patógenos Né Tem a questão Dos ovos Da mosca Isso E aí Mais algum Exemplo De alguns Exemplos Que eu falei Que ela pode Disseminar Em quais Doenças Que ela ajuda A disseminação Conjuntivite Vigitação Febre Conjuntivite Muito bom Mastite Principalmente Né Na mastite Ela ajuda A disseminar Então Esses agentes Patogênicos Tá Certo E a hematobirritans Quais são Os hospedeiros Da hematobirritans O Boi E O Ovidio 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 Ovidios E bubalinos Né Que é Os búfalos Né Então Búfalinos E bubalinos Certo E como Que é O aparelho Bucal Da hematobirritans ela tem um ferrão picador e sugador isso, daí seria um aparelho bucal picador e sugador que ela ajuda a fura e suga o sangue ao mesmo tempo como que chama esse ato de sugar o sangue então a hematobirritas é uma mosca sugadora quase mas ela suga o sangue e como que é o nome de sugar o sangue? fala Raíssa hematófaga então é uma mosca hematófaga que ela é capaz de sugar o sangue tá? hematófaga beleza ok, hematobirritas tal, lá o que que ela causa de prejuízo nos bovinos? anemia o que mais? aquela eles perdem o couro, né? eles deformam tudo o couro do animal que eles botam que eles olham a gente tem doenças também assim como o carrapato a hematófaga irritam? será? é diferente a hematófaga irritam vocês estão confundindo tudo já, né? a hematófaga irritam é aquela que eu falei que o nome popular dela é a? a mosca do chifre a mosca do chifre beleza a mosca do chifre certo beleza aí a mosca do chifre causa o que nos bovinos? queda na produção isso diminuição na produção né? o que mais? irritabilidade stress, né? porque ali toda hora está espulegando no animal né? qual que é a preferência da hematófaga irritam? ali mais escuro e os machos inteiros inteiros ok como que é o ciclo da hematófaga irritam? ela está ali no boi e aí? onde ela faz a oviposição? nas fezes nas fezes o que? frescas frescas então nas fezes frescas ela faz a oviposição dali vira uma larva né? da larva vira o que? vira a pulpa vira a pulpa e depois adulto beleza bom hematófaga irritam é isso aí tá? então lembrar disso e qual que é a particularidade? como que ela pousa nos bovinos? é tipo de asa delta eu acho de cabeça pra baixo de cabeça pra baixo ela fica de cabeça pra baixo tá certo beleza e da estomoxis calcitrans ou calcitrans aí mas a estomoxis qual é o nome popular da estomoxis? mosca dos estábulos mosca dos estábulos que o quem ela parasita equinos e asininos asininos muito bem como que é o aparelho bucal da estomoxis picador e sugador também picador e sugador qual é a o deixa eu pensar qual é a desvantagem dessa mosca na medicina veterinária pros equinos? causa anemia transmite doenças quais doenças? tripanossomo ok vamos ajudar a colega ela falou tripanossomo o que mais? tem mais duas anapasma anapasma anemia infecciosa equina é que aqui essa anemia é diferente da anemia lá da hematóbia tá que a hematóbia ela sugando o sangue ela causa anemia pode causar anemia a estomoxis ela pode levar um vírus né que é o agente causador da anemia infecciosa equina tá então é diferente tá então ela pode levar esses patógenos ela leva tripanossoma ela leva anaplasma e ela leva anemia infecciosa equina que é o vírus né da causador da anemia puxando o gancho aqui o que vocês acham assim de inseto que tá faltando a gente já falou de inseto inseto lembrando que é aqueles que voam e tem prejuízos né o que mais será que voa e tem prejuízo nos animais o Jonas falou mais cedo hoje a mutuca lá as mutucas sabia que as mutucas também são importantes na medicina veterinária agora eu faço outra pergunta quem aí não sabe o que é uma mutuca de verdade pode falar nem sei nunca nem vi professor eu ok ok pode falar quem não tá aparecendo aqui ainda raissa não sei não sei também não não conhecem mutuca né pois é mutuca é pra não é pra todos né que vão saber o que é a mutuca mesmo a galera aí né da geração milênio tal não vai saber o que é a mutuca eu acho mutuca galera a galera que gosta de pescar ir pra fazenda sabe muito bem o que é uma mutuca a mutuca comparado com a mosca ela é maior ou menor maior três vezes maior bem maior né bem maior ali na foto já dá pra ver né a mutuca galera pra quem não conhece ela é bem característica assim é uma moscona grande assim e ela tem a função o que? de sugar e picar também então ela também tem um aparelho e um senhor aparelho né bucal ali que tanto é que quem já levou uma sugada de uma mutuca sabe bem como que é dói pra caramba já levaram aí Jonas já levou? já dói dói pra caramba é bem característico tá então vai lá vamos falar a gente vai estudar sobre ela sabia que ela causa doenças também ó que louco então ela faz parte dos dípteros também ela faz parte da subordem braquícera só que aqui muda a família então aqui a família tabanide tá então são os tabanídeos mutuca é o nome popular tá mas ali vocês vão falar que agora é um tabanídeo tá então mutuca é um tabanídeo a gente tem duas mutucas de importância aqui que é o tabanus os gêneros né tabanus e a hematópota tem dois gêneros importantes tabanus e a hematópota então a gente vai falar sobre eles daqui a pouco então mas de importância maior ali é o tabanus que é o mais conhecido né então aqui os hospedeiros são todos mamíferos então qualquer mamífero então por isso que nós quando estamos lá na pescaria sofremos com essa mutuca que ela parasita qualquer mamífero e ainda alguns répteis então até os répteis não se safaram dessa aí então conseguem ser a mutuca sugar o sangue de alguns répteis também olha o tamanho comparado com o que a gente já viu até agora ela tem de 6 a 25 milímetros então é bem característico mesmo então ela vai ter uma coloração escura ela tem manchas ou listras né então pode ser desde mancha ou listra então pode aparecer lá manchado listrado a cabeça dela é semicircular ela tem uma cabeça até móvel pra quem já já viu essa cabecinha ela fica virando assim parece um exorcista assim a menina exorcista os olhos são grandes então tem esses olhos grandes atração pelo dióxido de carbono elas têm então obviamente qualquer respiração ali elas vão ser atraídas pela respiração elas têm o aparelho bucal picador e sugador então até agora aqui a mesma coisa aqui é um senhor aparelho né e ela tem hábitos diurnos né então elas vão mais assim de manhã e à tarde elas estão ali diurno o que diferencia os gêneros aqui que os gêneros tabanos tem asa clara ou castanha então ela tem essa asa clara ou castanha e a hematópota tem essa asa salpicada ou pintada então a asa muda é uma asa pintada tá só saber desses dois gêneros só saber que tem então o gêneros tabanos e o gêneros a hematópota o gêneros tabanos é aquela que é uma asa clara ou castanha e o a hematópota é essa asa salpicada ou pintada aqui vocês vão ver que o ciclo é bem diferente elas vai vão fazer a oposição desses ovos então em ambientes aquáticos ou semi-aquáticos vão botar ali de 300 a 600 ovos esses ovos vão incluir de uma a duas semanas e elas desenvolvimento da larva três meses a três anos então elas ficam lá em larva de três meses a três anos elas podem ficar em estágio larval a larva madura então pulpa e fica enterrada na lama então por isso que elas ficam nesses ambientes aquáticos ou semi-aquáticos a oviposição tá então ali depois que ela vira pulpa né fica enterrada na lama a mosca a mosca adulta então vai emergir depois de uma três semanas e a duração do ciclo mínimo é de quatro a cinco meses então aqui o ciclo é bem demorado mesmo desse tabanídeo é de quatro a cinco meses para conseguir completar esse ciclo mas vamos lá da nossa importância né porque que ela é importante então na medicina veterinária a picada dela já se diz né extremamente dolorosa então os animais também vão ficar irritados vão sentir dor local na hora da picada pode ocorrer perda de sangue né vai ter uma perda de sangue por causa dessa mutuca também vai ter uma queda na produção dos animais se tiver muita o equino mesmo o equino fica muito irritado com isso ele acaba na hora de ser que ele está se ele está comendo ele fica ali com a mutuca ele às vezes para de se alimentar porque ele fica irritado com aquela com aquela mutuca então por isso que tem uma queda na produção também só que aqui a principal característica dela que ela sim é o principal agente de doenças a gente falou lá da mosca dos estábulos que leva o tripanosoma mas aqui também aqui ela é a principal transmissora do tripanosoma tá então ela é um vetor mecânico dos patógenos então é ela que carrega o tripanosoma que é um protozoário que a gente vai estudar mais para frente é só vocês lembrarem do tripanosoma cruzi vocês estudaram na escolinha lá quando vocês tinham lancheirinha ia para a escolinha e tal vocês estudaram sobre doença de chagas lembram de doença de chagas sim quem é o agente causador da doença de chagas o barbeiro o barbeiro então o barbeiro que leva a doença de chagas a doença de chagas é causada por um como é que é o nome do agente causador da doença de chagas olha só como vocês são a hora que aperta a biologia não sai né tripanosoma cruzi lembra tripanosoma cruzi então tripanosoma oi não ia acertar nunca na vida pensei em tudo menos nisso não é nada não tá bom então tripanosoma cruzi que é transmitido lá na hora das fezes do barbeiro lembram que tem como que é o ciclo do barbeiro o barbeiro vem suga o sangue ali defeca a hora que defeca a pessoa se coça naquela vasodilatação que aconteceu na hora da picada ali ela leva então esse tripanosoma pra dentro da corrente sanguínea então é o mesmo tripanosoma só que aqui vai ter outros tripanosomas em animais tá então tripanosoma cruzi é nos seres humanos aqui é o tripanosoma geralmente o evanze mas a gente vai falar sobre ele depois então tripanosoma é a mesma tripanosoma lá daquele da doença de chagas tá então aqui é só vocês pra ficar fácil vocês conseguiram acertar de cara o barbeiro aí então vocês lembram então é só lembrar também no lugar do barbeiro que aqui vai ser a mutuca um tabanídeo tá então eu tenho que lembrar que o barbeiro causava doença de chagas ah tá agora eu lembro que o tabanídeo que é a mutuca também causa doença certo então a mutuca ela que vai levar então o tripanosoma a anemia também infecciosa equina então ela também ajuda na transmissão da anemia por isso então eu não vou entrar em méritos aqui mas que eu vou deixar lá pra frente pra vocês brigarem com os professores mas a anemia hoje em dia é questão de eutanásia dos animais né então por que justamente por isso se um animal tem na hora ali a disseminação dessa doença pode ser grande então um vai passar pro outro em decorrência dessa questão dos vetores mas esse é assunto de eutanásia assunto pra outra hora beleza não vou entrar nesse mérito algumas regiões no Pantanal mesmo não se faz a eutanásia tá agora em regiões normais aqui tipo normais a região sem ser no Pantanal é feita eutanásia certo ela também ajuda a transmitir o carbunculo e anaplasma também que a gente já falou sobre ele da estomoxis calcitrans lá dúvidas até aqui só por que no Pantanal não é feita a eutanásia eu sabia toda vez que eu invento de falar alguma coisa vocês perguntam justamente aquilo lá no Pantanal é porque a maioria dos animais tem anemia então se você fosse fazer eutanásia você ia fazer eutanásia de todos os cavalos do Pantanal entendeu porque os cavalos do Pantanal eles só podem ficar no Pantanal então não pode por exemplo sair um animal lá do Pantanal e ser transferido para outra região não pode tem que ficar só lá e aí lá não é feita a eutanásia entendeu porque a maioria dos animais do Pantanal tem por que justamente por isso olha só como as coisas se encaixam região do Pantanal não é uma região úmida geralmente tem a fase lá que é a lagada não tem não sei o que não tem sim ok onde onde a mutuca faz a postura dos ovos lugares úmidos semiúmidos isso em ambientes aquáticos então lá no Pantanal tem muita mutuca então isso aí virou febre né uma passou para o outro que passou para todo mundo então lá não é feito eutanásia justamente por isso porque a maioria dos animais tem anemia então se você fosse fazer o tanado você ia fazer o tanado de todo mundo certo mas aí tem essa questão aí dos animais não poderem não não podem sair de lá tá até onde eu sei mas vocês vão ter essa matéria de anemia lá em patologia é uma das patologias vocês vão ter isso aí certo aí vocês questionam lá né certo dúvidas nossa vocês nunca tem dúvida é impressionante é me questionar de novo mas deixa que não para falar não vamos lá se eu souber eu falo mas a questão da eutanásia é lá no futuro tipo lá no Pantanal eles quase todos tem anemia e por que que fora do Pantanal tem que fazer eutanásia porque é como se fosse uma lei entendeu eu também eu falar a verdade eu acho que não deveria ser feita eutanásia não tem necessidade mas é igual o mormo também o mormo equino é uma zoonose no caso do mormo aí realmente não tem boca tem que fazer eutanásia mesmo mas no caso da anemia infecciosa é porque é institucional entendeu saiu uma lei lá um aliminar que animal com anemia tem que ser eutanasiado enfim mas às vezes lá no futuro pode ser que mude não sei mas lá no futuro a professora eu creio que vai ser a professora Rafaela que vai conversar com vocês sobre isso ela vai explicar bem pra vocês como que é mas daí o animal com anemia ele fica o que fala é incapaz de uso pra ou não tem animal que é assintomático tem animal que não tem nada tipo ele tem mas não sente nada isso tanto é que já dá até dose às vezes de animal que não tem nada e é feito eutanásia de animal assintomático ah tá entendi Annelise você queria falar alguma coisa? acho que não não? não não beleza achei que você queria falar Reginaldo queria falar alguma coisa Ricardo não sei não não eu ia perguntar mas é isso encaixou na pergunta do Jonas beleza tranquilo vocês não se conhecem ao vivo ainda né essa turma não estranho né é esquisito quando vocês se encontravam eu falava nossa você que é o Jonas você que é o Ricardo oi oi que vocês estão aqui na staff afinal de contas danada beleza galera então como sempre a minha aula é daquele jeito eu não gosto de prolongar muito e lembrando que essa matéria tem parte no livro tem parte no AVA já fizeram desafio nota máxima todo mundo já já ganharam os pontinhos lá era até ontem não é isso? era né que eu me lembro já fizeram né garantiu os pontinhos lá galera a nossa prova está prevista para a última semana de maio tá então está acabando ó que tristeza então a gente só tem mais umas 3 4 aulas né já está no dia 6 então até o dia 30 mais ou menos já começam as provas certo? as provas vão ser no mesmo esquema online consulta coleguinhas beleza? aí depois você não dá aula mais para a gente nenhum tipo de assuntos não você fala semestre que vem? isso em outro semestre ah tá não aí é só Deus sabe mas eu dou aula do primeiro ao último ano eu dou aula então assim pode ser que caia alguma matéria né? ah tá beleza? beleza então tranquilo gostaram da minha aula né? vocês querem ter aula comigo só porque eu sou bonzinho tranquilo então galera então é isso por hoje qualquer coisa vocês me mandam lá beleza então pessoal boa noite boa noite professor boa noite bom dia para vocês até amanhã